Com menos horas de trabalho, nós aumentávamos 25% da participação. A minha empresa começou há precisamente 8 anos atrás, em dezembro de 2011. Era eu e uma sócia minha, que começámos sem experiência absolutamente. Eu meia gestão. Tivemos que inventar, mas nunca tínhamos trabalhado em uma empresa daquela dimensão. Criamos muitas dificuldades e muitos esforços para apagar. Eu comecei a fazer formação em gestão. Quando eu comecei a fazer mais formação em gestão, e comecei a perceber que precisava de tirar mais tempo para planear, Isto gerou aqui também alguns outros problemas. Eu falo comigo, mas acho que quase 79% das pessoas têm esse problema nas penhas. Que é, eu gostava à espera de ter tempo para planear. E um dono do APME, que ainda costuma estar a crescer, não tem tempo. Ou seja, eu sabia que tinha que planear, mas não conseguia arranjar tempo para o fazer. E pior, quando comecei a ter opção, que a maioria dos povos que desapareciam para apagar poderiam ter sido prevenidos. Ou seja, o plano era bastante simples. Eram coisas... Tinha uma ótima desculpa para ter sido emprego. Porque eu vou com uma informação por Lisboa. É uma desculpa muito mais bem aceita do que estar em casa. E eu comecei a me dar uma visão de mais um prazo, de um sistema. E a cada três meses, olhar para aquilo que foi feito no topo em gestão. O pouco que eu já planeava não tinha visto sistema nenhum. Agora tenho um bocadinho hoje, mas só tenho um bocadinho daqui a seis meses. E depois não se olhar para trás, era só o plano. Que na realidade não era mais um plano de março, mas o próprio grupo de plantas para ter. Este ano foi então uma mudança muito grande na empresa. Com o desejo da minha sócia. Está aqui para ter este ano excelente. Elas não estão a ficar fegras. Mas começou a ouvir. E ela começou a perceber as importâncias. E isso foi muito bom. Porque permitiu-nos chegar a um consenso. Não é? Já percebe. Já consegue transmitir isso à equipa. Porque é a lâmpada gestão. A maior parte da gestão operacional da equipa. E é ela que está todo o dia feito. E que mantém a cultura e não sei o que. E os resultados que têm parecido. Ou seja, nós em 2018 tivemos um crescimento de 7%. Que era o mercado mínimo de culpa. Quando andávamos a crescer. E o próprio mercado começa a crescer. Porque em abril. Eu estimava. Que fôssemos atingir o valor. Neste momento. Este objectivo. Já é para este ano. Já é para este ano. Já é para este ano. Que passámos de um crescimento de 7%. Em 2018. E este ano. Salvo erro. Então não temos o plano de fechado. Mas crescemos cerca de 25%. Ou seja, crescemos de 7% a 25%. Quando o nosso objectivo em abril. Era virmos. Aumentarmos para 15. Que já é para o dobro. E conseguimos crescer mais de 3 vezes. Um ano anterior.